Eu sempre fico imaginando, né, na noite anterior, o que que vai ser, como que vai ser. Qual figurino? É, eu sempre pro ensaio tenho alguma coisinha nova. Ai, que gracinha. Vamos ver mais aqui, ó. Esse aqui não foi você que fez. Como assim não foi eu que fiz? Foi você que fez? Foi eu que fiz também. Caramba, que lindo. É que esse daí é de tricô, né? É, parece feito a máquina. Ai, que fofinha. Ah, então, tem o momento do sono profundo, né, quando o bebê tá no sono profundo, ele começa a sair do sono profundo, ele esboça alguns sorrisos. E se você mantém ele quietinho, ele volta pro sono profundo, senão a gente consegue esses sorrisinhos e aí começa a abrir o olho, mas... Olha isso aqui, gente. Sorrisinho, tô dormindo. Então, me explica melhor, gente. No dia que a gente foi fazer o making of com a Maria Júlia, ela não dormia por nada desse mundo. É, a Maria Júlia, ela tava muito esperta. Eu acho que tinha muita gente, muito movimento, lugar diferente, ela queria tá ali também. Queria participar. É, foi, foi, mas ela dormiu, ela, até porque a gente tem os estímulos, né, como apareceu ali a P.D. Sleep, né, que é o... O que que é aquilo? É o som do, do barulho do útero, né, da mãe. Olha... Porque como eles são muito novinhos, eles ainda estão acostumados a esse som, então isso acalma, eles acabam dormindo e pegam o sono muito rápido. Olha que delícia. Então a gente estimula também o sono, né, pra eles dormirem e entrar no sono profundo. É. Porque o que deve ter acontecido ali com a Maria Júlia também, que ela tava começando a entrar no sono, mas não entrava no sono profundo. E aí, de repente, conversava, alguma coisa, ela... Despertava de novo. Despertava de novo. Mas depois a gente conseguiu ali que ela dormisse mais um pouquinho, a gente conseguiu várias outras fotos. Depois a gente vai mostrar pra vocês o álbum da Maria Júlia, como é que ficou. E aí, a criança dorme quanto tempo, mais ou menos, na tua sessão, nesse sono profundo? Todas essas fotos que você tirou, a maioria, a criança tá dormindo, né? A maioria é o sono profundo, isso. Não são todas que ela tá no sono profundo, mas a maioria, ela... Quando ela não tá ainda no sono profundo, é onde a gente costuma colocar no peito da mãe, porque se ela acordar, pelo menos ela tá ali aconchegada. Fica tranquila. Então, as posições mais difíceis, né, que são quando tá dentro de um cesto ou com o braço mais erguidinho, essas posições são no sono profundo, porque ela não se mexe. Traz o cesto aqui, gente. A Camille trouxe o cesto e eu faço questão de mostrar o tamanho do cesto que a cidadã entra a tirar foto. É muito pequenininha. Isso, o berço. Como pode um lugar tão pequeno caber um ser humano? É pequenininho. E claro, devidamente, paramentado com suas flores e tudo mais. O que mais que tem aqui? Tem outro. Tudo combinando. Esse deu tapa fraca. Ai, gente, olha o tamanho, que fofura. E tem o gorrinho desse dele também. Ah, tá bom, tem o estraço. Claro, não é tão simples assim. Chique. Meu, que fofo. E aí, dentro desse cesto aqui, é melhor a criança estar num sono mais profundo pra ela relaxar melhor. É, nesse daí é pra ela poder ficar melhor. Isso, senão ela acaba acordando e não fica na posição, daí é capaz de ela dar uma trombadinha, né? Se assustar. Se assustar, justamente. E no cesto, quando eles são pequenininhos, é mais fácil também pra eles dormirem, porque eu acho que eles também estão acostumados com o útero, que era tudo apertadinho. Então, ali eles se sentem, né? Bem fechadinho, então acaba ajudando também pra... Faz sentido mesmo isso. Deixa eu ver, vamos ver mais aqui? Então, essa nenê é chamada Índira. Índira. Que nome diferente. É indiano. Beleza pura. Ah, é? E quanto tempo faz que você tirou essas fotos? Essa daí foi em janeiro. Você, Camille, tá há quanto tempo trabalhando como fotógrafa? Olha, começar a tirar fotografia de verdade, assim, profissionalmente, faz dois anos. Agora, com o recém-nascido faz um ano. Eu tirava já de bebê e eu queria sempre algo mais, algo mais. E fora do Brasil, isso é muito conhecido. Cada esquina você encontra um fotógrafo que é fotógrafo de recém-nascido. E aqui, não é que a gente fala por falar, mas não tem pessoas que fazem muito esse trabalho com o recém-nascido? No Brasil, é bem difícil. Não vou dizer que não tem. Tem. Tem algumas, mas são bem poucas. Assim, em consideração... São raras. Considerando que fotógrafos de gestante, bebê que tem, que tem vários, o de recém-nascido é bem, bem pouco mesmo. É bem mais difícil. Porque é novo, a gente ainda tem a impressão de que o recém-nascido não pode sair de casa, ou que ele não pode ser fotografado, ou tem o receio porque ele não tomou vacina ainda, então é perigoso ter contato com as pessoas. É, ou vai pegar uma gripe, sei lá, né? Mas também tem o negócio da climatização, né? A gente vive ali no ensaio, sempre tem um aquecedor do lado. Porque quando a gente começa a sentir calor, pra ele tá ótimo. Então, a gente pode tirar a roupa que ele não vai soluçar, não vai ficar gripado também, né? Agora, é bom porque eu e o Henrique, que tava fazendo as imagens, a gente não tá acostumado com isso. Então, aquele clima, todo mundo quietinho, um silêncio, uma musiquinha ambiente, um calorzinho. Eu não canto, Henrique, no outro ano que eu olhei, os dois meio dormindo, assim. O Henrique tava com um botão, tadinho. A gente tava esperando a Maria Júlia dormir, quase nós dormindo. Os dois assim estão dormindo. Eu falei, essa menina tá dando um baile, né? Ela foi um pouquinho mais complicada, mas eu acho que é por causa também do ambiente diferente ali. Ah, mas com certeza, tinha mais gente do que eu. Mas o ensaio do recém-nascido, ele é um pouquinho mais demorado. A gente coloca ali em torno de quatro horas. Porque nesse período todo, a gente vai conseguir meia hora, uma hora de sono profundo. Então, é o tempo de ele dar uma mamada, daí dorme, daí vai fazer xixi. E eu tô acostumadíssima já, saí toda molhada. A Camila falou, olha, trabalha com avental. É, hoje eu já tô de avental, porque antes eu levava sempre quatro ou cinco camisetas e ficava trocando, né? É bom, agora o avental é mais tranquilo. É mais fácil levar um avental. É, e ele já é higienizado também, né? Então, é normal, você sai de lá e eu sujo outro de cocô. Júlia. É, então é bem normal. É, porque você tira a fralda, tira a foto. É, fica peladinha. No artístico. No artístico. Isso mesmo. É mais bonitinha. É, então acaba sendo um ensaio. Faz parte da sua profissão, né? Ah, mas é tão gostoso. Ah, eu adoro. Olha, a Luli tá aqui, eu quero mandar um beijão. Beijo pra você, Luli. Olá, boa tarde, parabéns pelo programa. Achei muito bacana, já tinha visto algumas fotos e acho muito original. A Gemima tá aqui. O trabalho da Camila é maravilhoso. Estou esperando ela fotografar gêmeos para postar no Vizinhos de Última. A Gemima aqui, que teve aqui na semana passada. Um beijão pra você também, Gê. E que delícia, que bom vocês por aqui. A Gê é uma fofa, direto. Não esquece, quando você tiver um gêmeos, me manda. A Gemima tá com um blog Vizinhos de Última, é cada vez melhor. Tá ótimo. Muito gostoso o site dela, muito bacana. Foi uma delícia, a gente bateu um papão aqui na semana passada. Um beijão pra você, viu, Gê? E vamos ver as fotos do menino? O Nicolas. O Nicolas tem quatro dias. Ah, o Nicolas, ele já é mais jovem. Ele é mais jovem. Deixa eu ver. E aí, Camila, e outra coisa. As fotos, você tira na casa da pessoa, no estúdio, num parque. Como é que vocês decidem e escolhem o lugar? Então, o recém-nascido, normalmente, é feito na casa, né? Até porque a mãe... Na casa dele. Na casa do bebê, isso. Até porque a mãe, às vezes, saiu da cesárea, então ela tá pós-operada. E como é num período muito curto, né? De cinco a doze dias. A gente vai na casa. Quando ela não tem o espaço necessário, porque a gente precisa de um certo espaço pra poder fazer o cenáriozinho, né? Daí a gente tem... Mas que também não é nada muito extraordinário. Não, nada. Não, não. É só se a casa for muito apertada mesmo, que não tem espaço. Daí a gente consegue fazer lá no ateliê ou ali mesmo, na Aldeia da Vida. Também faz. Ah, no ateliê você faz também. Olha isso aqui. Também faz. Esse dedinho você que fez também? Foi. Uou, fofura. Olha que lindo. Ah, então, outra dica aí, mamãe. Se você não quer sair de casa, Camille vai lá e fotografa na sua casa. Daí eu levo os acessórios. Esse baú tá chique também. Ah, esse baú foi minha mãe que fez. É da mãe do Nicolas e da sua mãe. Minha mãe que fez. Minha mãe é artesã. Ela fez esse baú bem bacana. Cabe ver certinho lá dentro. Bonito. Bonito demais. E depois que as crianças crescem, Camille, aí você continua fotografando? Então, eu tenho um trabalho bem bacana também que é o acompanhamento. A gente pode fazer ele mensalmente, né, durante o primeiro ano. Porque o primeiro ano é o de maior transformação, né? É. Onde o bebê sai o sementinho e vira o bebezinho que sai correndo, né? Muda completamente. Muda completamente. Então, dá pra fazer esse acompanhamento aí também, mensalmente ou trimestralmente. Ah, tá. Bem bacana. E tem várias mães que acabam optando por isso porque é uma recordação muito legal mesmo. Muito legal. Eu tenho... A maioria das mães que fazem o de recém-nascido já faz o acompanhamento. E conta pra gente, antes da gente ir pros comerciais, aquela história super legal das crianças quando fazem dois anos, três anos. Como é que é do bolo? Um ano. Um ano. Então, esse é um projeto, olha só, quentinho, hein? Ah, conta. Tá saindo do forno semana que vem. É. Ele é um projeto também que eu tô trazendo de fora, que é muito bacana, é bem cultural, assim, nos Estados Unidos, essa sessão fotográfica, porque quando o bebê completa um ano, eles colocam o bebê ali pra sessão e colocam um bolo de aniversário na frente dele. Um bolo de verdade super saboroso. Super saboroso, colorido, com uma música em ambiente. Você imagina, né? O que aquela criança não faz? Ela usa tudo, porque ela vai comer o bolo, claro, né? Um ano, imagina a loucura, que nem come muito doce, que a mãe é uma chata, não deixa comer. Mas no dia pode, né? Daí coloca a mão e vai o pé, senta em cima, vira uma lambança. Ai, que delícia. E daí agora eu tô trazendo isso pra cá. Eu tenho uma bebê que tá completando um ano agora esse mês, então a gente já vai inaugurar com ela aí. E vamos trazer o projeto, vamos ver se vai na cena. Mas é só com um ano de idade? Por quê? Não, dá pra fazer com um ano, com dois também. Com três, a criança já começa a ficar meio civilizada, né? Ela já vai querer pegar um garfo. Não quer sujar a roupa. Ela já vai querer pegar um garfo, já vai estar, não quero sujar tanto minha roupa. Daí já não tem todo aquele glamour da bagunça, né? Que o mais legal é a lambança. Então com um ano, dois ali, consegue fazer. Com três até eu acho que consegue, mas com três eu já... Já não é tão espontâneo. Já tá mais civilizado. Mas e aí, a pergunta que não quer calar, a bagunça da sujeira do bolo é na casa da mãe também? É, então... Aí que é, né? É, semana que vem vai ser o primeiro, né? Pra ser o lançamento do projeto. Esse vai ser lá no ateliê. É. Então eu vou deixar a bagunça lá pra Valéria. Ih, Valéria, sobrou, hein? E ó, os meus fazem dois anos também e mês que vem. Se for viagem, já vai lá pra Valéria. Vamos lá pra Valéria. Vamos deixar toda a bagunça pra Valéria. Ah, eles vão se divertir. Daí eu tô pensando ainda como é que a gente vai fazer, porque essa parte da lambança, ela é realmente mais complicada, né? Porque imagina a gente vai na casa da pessoa e faz aquela lambança toda, né? É, o sofá, o tapete, o TV. Mas ali no ateliê tem um espaço bem bacana e tem a parte de fora também que não pega sol, mas tem um espaço bacana ali. Eu acho que depois da sujeira passa uma mangueira ali já. Fica fácil de limpar. Eu tô... Tem que pensar nessa logística. É, eu tô pensando em fazer ali no ateliê. Semana que vem saindo o primeiro, a gente já vai ver todas as dificuldades que a gente encontra e eu acho que vai ser por aí mesmo. Mas eu achei a ideia bárbara, Martina. Ah, é muito divertido. Máximo. Quando eu tiver as fotos lá, eu vou te mandar. A gente pensa na gente, imagina se na nossa época tivesse isso. Que delícia que ia ser. Que delícia, né? É verdade. Acabar com isso e sujar. Imagina, de propósito ainda. É verdade. E poder sujar que a mãe não vai brigar, né? É, o sonho, imagina. Olha, o papo tá bom, nós vamos pros comerciais. Vocês estão aí no chat. Não saiam daí, continuem, porque na volta a gente vai ver como ficou o ensaio propriamente disso da Maria Júlia, tá bom? Um beijo, fica aí, gente, a volta.